Cheguei! Vamos embora, feriadão! Quartou! Primeiramente, tem muita criança que me assiste, tem muita pérola que me assiste, né? São pessoas, são crianças, são seres que a gente tem que realmente, você pai e eu também aqui, temos que ter cuidado, tem que cuidar mesmo porque é o maior tesouro que um pai ou uma mãe pode ter, né? Feliz dia das crianças a todas as crianças, a todos os amores da vida de tanta gente aí, esperados pelo Brasil, pelo mundo, cheiro do teu coração, viu? Vou dizer uma coisa, para de aperrear papai, para de aperrear mamãe, Valder Vê, estuda, obedece papai e mamãe que está tudo certo, ele te ama, tu ama eles, eu aperreio tanto já na minha vida que eu era criança, mas não quero nem dar esse exemplo para vocês, pisa, isso é demais, mas você não vai fazer isso e não pode, né? Vou deixar bem claro, mas ó, cheiro do teu coração, feliz dia das crianças, dia 12 de outubro, já ganhasse presente, menino, já veio o carro, o carro, bola, o quê? Uma viagem, já estava pergando teu pai, né? Papai, não sei o quê, papai, coitado da nossa amiga do papai, né? Infelizmente, ou felizmente, porque tem criança, tem filho, então a gente é besta para quando tem filho, eu não tenho, mas eu sei meu pai, que tem minha irmã, sei outros meus tios, parentes, amigos, né? Que tem filhos e aí fica besta, besta, né? Mas vamos embora falar de um assunto, Facundo Labandeira, destaque do esporte, né? Vem sendo destaque do esporte, a última contratação do clube no último dia de janela de transferências. O esporte corre atrás, segundo torcedores.com, uma página aí da internet, né? Que retrata muito sobre clubes, né? A gente agora tem que estudar um pouquinho, mas essa notícia veio do torcedores.com, que diz que o esporte estuda já uma oferta, né? Para a renovação do contrato do Facundo Labandeira. O contrato dele tem data limite para ser encerrado, logo após a CDB, ali, 6 de novembro, ele já não faz parte mais do esporte. Só que o esporte já faz e já tem conversa, segundo torcedores.com, com o defensor esporte do Uruguai, que é um clube que detém os direitos federativos do jogador, do atacante, que, inclusive, fez o último gol contra o Cruzeiro, já fez gol também. O joguinho aí, meu Deus, de 2300, no Ovalesão Tino, o Chapecoense não é o outro. Criciúma, na vitória de 1x0 sobre o Criciúma. Então, o esporte... Criciúma não, ficou mais contra o Chapecoense, tá? Só para retratar. E aí, o esporte pretende, segundo o torcedores.com, oferecer uma proposta de 1 milhão e 300 por duas temporadas. O esporte aí deve estar, né? Segundo o torcedores.com, não sei disso, mas o torcedores.com diz que o esporte já está oferecendo, já estuda um valor ali integrado para oferecer o defensor esporte e o Facundo Labandeira. Falando um pouco sobre o Facundo Labandeira, deixando a notícia de lado, eu acho que vale a pena o esforço para renovar. É um jogador que ainda é novo, um jogador que mostra que tem um pouco mais de futuro pela frente, se bem maturado, se bem amadurecido e outra, se bem adaptado no futebol brasileiro como o passar dos tempos. Jogador uruguai, jogador sul-americano, que sempre quando vem para o Brasil sempre se destaca. Foi assim o Leandro Bácia, quando veio para cá, jogou no Goiás, jogou em outros clubes por aí, veio para o esporte, começou uma temporada boa pelo esporte, mas se machucou. O ruim disso é porque ele se machucou, mas ele é um bom jogador e eu gostava. O Facundo Labandeira aparenta ser esse jogador, um jogador bem vistoso, um jogador que parte do um contra um, não pipoca, é claro que ele está perdendo alguns golozinhos, isso aí ele tem que treinar, se readequar, mas, no modo geral, o Facundo Labandeira está ajudando bastante o esporte. Inclusive é um jogador que o esporte não tinha, é um jogador que do um contra um, que pode ter o drible, que pode puxar um contra-ataque, como ele puxou contra o Cruzeiro, numa bola rematida do Chico para frente, ele ganha do zagueiro do Cruzeiro, já adianta na frente, faz o gol, o Rafael Cabral vem ali só, escora para o gol, no cantinho esquerdo do Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro. Vale a pena, vale a pena, sem cometer tantas loucuras, eu acho que um milhão e trezentos, se o esporte vem em caixa, tem que ser estudado, por quanto tempo vai ser, por quantos porcentos vai ser, porque se for por 50%, para mim não vale a pena, 50% dele por um milhão e trezentos, ou 40% dele, porque assim, ainda é uma incerteza se ele vai dar certo ou não dentro do clube, ok? É, tudo bem, ele está jogando na Serie B, se o esporte conseguir um acesso, será que vale a pena? Se o esporte ficar na Serie B, aí, tudo bem, mas isso tem que ser estudado, não é só a minha opinião, nem a tua, é a opinião também dele, do empresário, do defensor do esporte, do time que possui os direitos federativos dele, se vai realmente querer vender, por quanto, quanto porcento vão querer ficar, que ninguém é besta, vai querer ficar com os porcentozinhos, então realmente, isso tem que ser feito, tem que ser bem maturado aí, para realmente a gente ver o que vai ser feito no esporte com o Facundo Lavandeira, mas deve existir sim, esse desejo de renovação do esporte, e o Facundo Lavandeira tem que se mostrar interessado, fora que outros clubes já, de olho no Facundo Lavandeira, sul-americanos por ali, mas e aí, você renovaria com o Facundo Lavandeira? Coloca aí, feriadão, tá, né, amanhã tem trabalho, tem escola, só o que tem dizendo, que não é emendado não, isso vai com calma, tamo junto, deixa o like.